Abertura 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 Deus amou em minha copa, prometeu certo o destino de quem é lá, quando se ama alguém é igual você, você batiu o coração de quem quiser, abandonou, sobando o chão como qualquer, eu sou um monstro que ainda te aceita, deveria te esquecer, um outro sonho procurar, acerto de você, meu coração não quer saber de nada, só quer viver essa paixão desesperada, só quer sentir o seu calor mais uma vez, não posso desistir, há um adeus a luz em minha cama, prometeu certo o destino de quem é lá, quando se ama alguém é igual você, acerto de você, meu coração não quer saber de nada, só quer viver essa paixão desesperada, só quer sentir o seu calor mais uma vez, não posso desistir, há um adeus a luz em minha cama, prometeu certo o destino de quem é lá, quando se ama alguém é igual você, e aí e aí e aí e aí e aí